Olá, o AgroRecord está começando e nesse último programa de 2021, a gente traz para você uma seleção das melhores reportagens que nós exibimos esse ano. Vamos mostrar os avanços tecnológicos responsáveis pelos altos índices de produtividade no campo e a força do setor agropecuário na geração de emprego e renda. O processo de fabricação do queijo coalho numa fazenda em Corumbá de Goiás que recebeu o selo Arte de Certificação de Qualidade. Fazenda em Perinópolis abre as porteiras para o turismo e mostra belezas naturais que nunca tinham sido exploradas antes. E ainda o trabalho de produtores que investem em técnicas de produção eficientes e que ao mesmo tempo garantem a preservação do meio ambiente. Tem muita coisa interessante. Vale a pena você ficar com a gente. Vem conosco. Graças aos avanços tecnológicos, a produção de alimentos no Brasil deu um grande salto nos últimos anos. Com o uso de equipamentos de última geração e a profissionalização das atividades no campo, o setor agropecuário tem produzido cada vez mais e com mais qualidade. Você vai rever agora a reportagem feita pela Ariane Cândido. É bonito ver o balanço das árvores de eucalipto. Mas não tem muito tempo que para conferir se as mudas estavam assim, bem plantadinhas, era preciso ir a pé. Hoje, é do alto que a plantação é monitorada. Tem a questão da redução de custos, né? A gente conseguiu uma redução de custos significativa depois que passamos a incrementar o uso do drone. Uma redução em torno de 200%. Ao todo, são 100 hectares de eucalipto. E entre a plantação e a colheita da madeira, levam-se seis anos. Mas aqui, se colhe eucalipto o ano todo. Isso graças a um manejo da terra. A plantação ocorre, mais especificamente, no período chuvoso, depois do mês de novembro. Estas árvores, por exemplo, foram plantadas em fevereiro deste ano, em 60 hectares de terra e contendo 90 mil pés de eucaliptos, que só serão colhidos em 2027. A colheita é feita manualmente e com o auxílio de tratores, a madeira é trazida para uma usina, onde será tratada em um sistema totalmente digital. Nesse exato momento, está tendo o vácuo final da madeira. Terminou o sistema de impregnação e agora a máquina está fazendo o vácuo final. A importância do vácuo final, ela está sendo retirada de dentro das células da madeira, o excesso do preservativo que contém a madeira. Só na usina, o investimento foi em torno de um milhão de reais. É por essa máquina que entre 500 e 800 peças de madeira são tratadas em apenas uma hora e meia. Tudo já sai praticamente pronto para o comércio. Arthur é o químico responsável e, segundo ele, esse equipamento é o único de Goiás que é totalmente automatizado. E daí, me surgiu uma curiosidade. E se alguma coisa aí falhar? Bom, eu tenho a possibilidade de, se a máquina parar, ou você pode abortar o ciclo ou eu posso continuar o ciclo. Se eu quiser abortar o ciclo, eu volto aqui e opero ela manual. Se eu não quiser abortar o ciclo, eu volto e aperto contínuo. E ela continua. E ela continua. É muita tecnologia, né? É, facilita, né? Em Goiás, a agropecuária se apresenta com os mais excelentes indicadores, mesmo em meio à pandemia. Tanto que ela representa 11,3% do produto interno bruto goiano, segundo dados do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária. O Ministério da Economia revela outro dado importante. De janeiro a agosto de 2021, o agro foi o responsável por 81% das exportações do Estado. Tudo isso gerou quase 3 bilhões de reais em negócios. Tanta produção só é possível graças à digitalização das fazendas. E é neste avanço que os produtores rurais apostam. Aliás, apostam não. Investem. Saulo é dono de uma fazenda em Horizona, no interior de Goiás. E hoje em dia pode-se dizer que ele tem o gado leiteiro e de corte na palma da mão. Isso graças aos aplicativos usados no celular. Hoje somos assistidos pelo Senar Mais, que veio trazer a tecnologia para nós do Leite Bem. É um aplicativo que faz toda a gestão do gado leiteiro. Destaco também a grande importância do produtor rural buscar essa tecnologia no mercado. Aqui nesta fazenda de Rio Verde, no sudoeste goiano, encontramos uma das maiores produções de soja e milho do Brasil. Por safra, são colhidos cerca de 78 mil sacos de soja. A colheita é feita em apenas 20 dias. Por aqui, tecnologia e produção andam lado a lado. Este trator, por exemplo, tem piloto automático e é guiado por GPS. Aumentou para a sede, que é a velocidade de plantio, ligou o bloqueio, a tração dianteira. Certo. Tudo automático. Tudo automático e baixou a plantadeira sozinho. Sozinho. E é por esse tipo de pensamento no futuro, aliado ao pé no chão da terra produtiva, que o valor da produção agrícola de Goiás só cresce. Em Goiás, o aumento foi de 22,9%. As cidades do estado que mais se destacam são Rio Verde, Jatai e Cristalina. Elas estão entre os maiores produtores de soja do país. Sem contar que Rio Verde e Jatai têm juntas 31,9% da produção de milho de Goiás. E Rio Verde recuperou a posição de maior produtor de sorgo do Brasil. De um lado, uma tecnologia que faz a produtividade crescer. De outro, quem também cresce de forma acelerada é a geração de empregos no agronegócio. Em Goiás, de janeiro a julho deste ano, foram 9.300 novas carteiras assinadas nesta área. Isso sem contar os empregos indiretos que foram gerados. Para manter tanta produtividade em pé, muitos profissionais de diversas áreas são envolvidos. O produtor acaba gerando emprego para esse pessoal que está lá nessas sementeiras. Então, o produtor gera emprego também desde o pessoal do caminhão, mas não só do caminhão. Desde a fabricação do motor do caminhão, do pneu. Então, todas essas lojas, tudo é sustentado pelo impacto da produtividade no campo. Tecnologia vem sendo desenvolvida para que aumente a produtividade. E aí você tem novas máquinas, você tem novos implementos, insumos. Tudo isso faz com que a produtividade das lavouras aumentem. Com esse próprio aumento de produtividade, permite uma maior rentabilidade do produtor, que ele também começa a crescer em estrutura, começa a crescer em própria área. E isso faz com que necessite de cada vez mais mão de obra. O perfil profissional também mudou de algumas décadas para cá. O campo virou lugar de gente estudada. Hoje, o agroemprega, ele tem saldos positivos nas balanças de emprego, porém, a gente sabe que é um emprego hoje cada vez mais qualificado, exigindo que a pessoa que vai trabalhar no agro saiba dominar várias atribuições, não só mais atribuição braçal, como era anteriormente nessa década de 60, 70. Foi o caso do Diego Asmar. Ele estudou para ser engenheiro agrônomo e hoje cuida junto aos outros três irmãos das duas fazendas deixadas pelo pai, Manir José Asmar. O homem, que deu a vida pela agropecuária, fez de tudo para manter o patrimônio e era um aliado às tecnologias. Na década de 80, as terras eram assim. Essa era a colheitadeira mais tecnológica da época. Em 1995, chegou aqui um trator argentino, o que tinha de mais novo no mercado. Foi um orgulho para todos. Virou até cenário para fotos, de todos da família. Depois que seu Manir se foi, a mente visionária não poderia ser deixada de lado e os irmãos gêmeos, Diego e Danilo, de 35 anos, usaram de toda determinação e inteligência para alavancar a produção de milho e soja. E conseguiram, a cada colheita, são produzidos cerca de 35 mil sacas de soja, o que equivale a 2 milhões e 100 mil toneladas. A colheita de milho é ainda maior. São 4 milhões e meio de toneladas. Na época do meu pai, o que acontecia? Não tinha muita tecnologia, era mais mão de obra. O que isso nos proporciona? Uma alta produtividade, né? Que antigamente colhia em torno de 30, 40 sacas por hectare de soja. Hoje, aqui já dentro da fazenda, nós já estamos colhendo 70, 80 sacos por hectare. Mais que o dobro? Mais que o dobro. Recentemente, os investimentos foram nesse escarificador. Ferramenta para arar o solo de forma superficial e em duas plantadeiras a vácuo que chegam em breve. Os equipamentos vão entregar mais produtividade com quase nada de desperdício. E essa daqui, ela faz esse sistema aqui, ó, que chama pipoqueira, certo? O grão vai caindo aqui, ali na plantadeira vai rodando e vai caindo aqui direto nos buraquinhos aqui, ó. O ar não, a área já é assim em pé. Tem um ar que puxa a semente aqui e logo embaixo, assim, ela solta o ar que cai a semente, proporcionando a melhor distribuição no solo. O maquinário de hoje em dia influencia também no conforto do funcionário. Não tem mais essa de ficar suando no calorão. A cabine dos tratores modernos tem ar-condicionado e até um sonzinho para espairecer. Era mais braçal, hoje está mais tecnologia, né? Mais conforto também. Bastante conforto. Uma coisa certa, quem aprendeu a plantar e colher na força do braço, jamais imaginaria que tanta modernidade um dia ia tomar conta do campo. Orgulho. Muito orgulho. Se ele estivesse aqui hoje, até rupio, ó. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia ver o que a gente está fazendo aqui, que ele teria o maior gosto de ver. Que bacana, né, gente? A gente acompanhar histórias assim. E que bacana que a tecnologia ajuda cada dia mais, sem dúvida alguma. Olha, confiança acima de tudo. Essa é a base de um treinamento com cavalos que passa bem longe de cabresto, abridão e sela. Leonardo Gonçalves foi até Goianápolis para mostrar para a gente como funciona. Reveja comigo. Estamos no Aras Escola, mas esse não é um Aras Comum, não. Por aqui, a gente não encontra sela e nem abridão, mais conhecido como freio para cavalos. A técnica é conhecida como horsemanship. Aqui é a relação entre o homem e o cavalo. Então, você pode ver que a gente não usa cordo ou nada, assim, para segurar o cavalo, né? É mais um escolho do cavalo, né? Porque quando a gente coloca o cavalo na liberdade, ele tem a liberdade de expressão e de se expressar melhor, né? E todo domador consegue fazer uma leitura melhor do cavalo e uma leitura certa do cavalo, né? Então, no momento que a gente solta o cavalo, ele tem a escolha de ficar comigo ou me pastar, beber água ou ficar com o rebanho, né? Então, para resumir o termo da liberdade, a escolha, quando o cavalo escolhe o humano ao invés do ambiente dele, né? Demora muito até que um cavalo esteja manso, domado, em que uma criança possa montar tranquilamente? Olha, varia muito do domador de cavalo. No meu caso, aqui, a gente pode preparar em seis meses um cavalo com criança, fechado na montaria e na liberdade, né? A gente consegue preparar o cavalo para a criança. O contato entre humano e animal é bem próximo. Podemos dizer que existe uma cumplicidade e confiança para conseguir domar os cavalos. Horsemanship é uma filosofia para trabalhar com cavalos com base nos instintos naturais e métodos de comunicação, considerando que os animais não aprendem através do medo ou da força física, mas sim da liberdade e da liberação de pressão. O Douglas fica na arena com apenas rebengues, que são essas varas, uma espécie de extensor de braços. E com os movimentos corporais, ele consegue orientar os animais a fazer os movimentos, seja em círculo ou acompanhando o domador, sem atropelamento ou correria. Eu consigo ter uma leitura mais adequada do cavalo, uma leitura mais certa, consigo identificar o problema, né? E eu consigo trabalhar isso. Como que o cavalo obedece o seu comando? É a linguagem corporal, né? Meu sinal corporal. Vou dar um exemplo de quando o cavalo está trotando, o meu corpo está no mesmo movimento que o cavalo. No momento que eu paro esse movimento, o cavalo para, sai do trote, do galope, para o trote ou para o passo. Ou seja, o cavalo está ali no meu corpo, tipo mimicando. Quando eu paro, eu paro. Quando eu elevo minha energia. Quando eu já entro no movimento, no trote, ele já sai no trote junto comigo. O Aras fica numa chácara no município de Goianápolis, região metropolitana de Goiânia. E quem toca ele é o Douglas, que tem uma história de vida interessante. O Douglas, ele é órfão de pai e mãe. Foi criado em abrigos, em orfanatos. Me conta um pouquinho da sua história e como que você aprendeu a lidar com o horsemanship. Então, eu sempre gostei do cavalo, sempre tive um amor pelo cavalo. Eu sofro de pai e mãe, como ele disse. Perdi meus pais quando eu tinha um ano de idade. Fui jogado no orfanato. Eu morei no orfanato por 12 anos, há 13 anos, assim, eu não me lembro. E dentro desse orfanato tem uma mulher, chamada Ingla Larson Smith, junto com o esposo dela. São missionários, né? Eles trouxeram o projeto, né? Que nós temos aqui, cavalo para o zófão. E eu me identifiquei muito com o projeto e comecei a trabalhar com o cavalo. Ela viu em mim o que muitas pessoas não conseguiram ver, né? O dom que eu tinha, o talento que eu tinha com o cavalo. Então, desde então, né? Ela vem me ajudando, formando o meu caráter, vem ministrando na minha vida. E vem me ensinando a domar os cavalos. O local tem um plantel de 10 cavalos, das raças apalusa, árabe, crioulo, manga larga, quarto de milha e meio-sangue lusitano. Todos são bem mansos e adestrados. Afinal, o Douglas tem 10 alunos que praticam o horsemanship. Tem gente que vem de Goiânia para cá para aprender essa técnica. Além disso, o local promove um trabalho social. Aqui no Aras Escola, o Douglas recebe 25 crianças que vivem em abrigos aqui de Anápolis. É um trabalho social que é o cavalo para órfãos. Além disso, ele recebe animais para serem consertados. São aqueles cavalos que estão acostumados a pular. Aqui, eles são domados, sem nenhum tipo de estresse. Olhando assim, a gente não imagina que é possível amansar e domar um animal deste tamanho. Dando apenas amor e carinho. E claro, passando muita confiança e cumplicidade. O Larsen Júlio trabalhou durante 4 anos no regime de cavalaria de Brasília. E deixou o serviço lá para conhecer o horsemanship. Foi paixão à primeira vista. Quando eu saí de lá, terminei meus 4 anos, eu conheci um amigo meu que serviu comigo também. Ele veio direto da Inglaterra. Órfão também, né? Como eu também. O pessoal daqui do cavalo para órfãos. E eu conheci esse lugar. E aí, permaneci até hoje, né? Hoje eu já sou treinador, já dou aula também para o pessoal, né? O que é que você vê de diferença entre o regime de cavalaria que você ficou durante 4 anos em Brasília? Lá na cavalaria, não tinha comunicação nenhuma, né? Não é... Aqui, a gente se comunica de uma forma efetiva com o cavalo. De certa forma, transmitindo amor, segurança, paz, né? Então, o cavalo aqui, ele sente isso. Ele sabe disso, da tranquilidade que é. Por isso que nossos cavalos não dão nenhum tipo de problema. Tá vendo aí? As meninas vão conquistando a confiança dos animais andando lado a lado, sem demonstrar perigo ou medo. É assim, de forma simples, que se trabalha a comunicação entre humano e animal. Os animais que vivem aqui não sofrem estresse nenhum. Pelo contrário, tem a vida boa demais. O Laursen está montado no Yankee, um animal da raça árabe de 17 anos. E faz tudo o que um cavalo jovem faz. E se tratado com carinho e respeito, essa amizade entre humano e animal vai longe. Entra com a perna. Boa! Boa, Laursen. Confiança é tudo, né? Sem dúvida alguma. Olha aí agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Durante todo o ano, o Senar Goiás estimula a tradição da cozinha rural e o empreendedorismo nessa área. Através de vários cursos. Tem ainda o Festival Receitas do Campo. E é desse belo trabalho que vem uma sugestão de sobremesa para o Réveillon. Se prepara. Um manjar de romã. Uma das frutas mais procuradas nesta época. Veja só. Olá, pessoal. A romã é uma fruta muito procurada agora no fim de ano. Porque ela tem a fama de atrair prosperidade e dinheiro. Além de tudo isso, é muito bonita, gostosa, fácil de ser encontrada no nosso estado. E a produção vai até fevereiro. Então, vamos aprender a fazer o manjar com caldo de romã. Vamos aos ingredientes do manjar. 400ml de leite de coco. Uma caixa de leite condensado. 150g de amido de milho. 1 litro de leite. Agora, para a calda de romã, nós vamos utilizar aproximadamente meio quilo de açúcar. E duas romãs grandes. O primeiro passo vai ser você dissolver o amido de milho com um pouquinho de leite. Vamos começar preparando, gente, a nossa receita. Colocando o nosso leite de coco aqui na panela. Em seguida, o leite condensado. Nesse momento, nós já podemos acrescentar o leite. O leite já está morno, né? Bem quentinho. Agora, nós vamos introduzir o amido de milho. Pessoal, por causa do nosso tempo aqui, nós já estamos com o manjar pronto, geladinho. Que nós fizemos mais cedo. Como que eu faço para colocar esse manjar na forma? Você vai untar com óleo, da sua preferência. Uma forma de alumínio ou de silicone. Logo em seguida, você vem com o manjar, coloca na forma e leve para a geladeira por pelo menos 3 horas. Só assim você desenformar. Agora, nós vamos fazer a calda de romã. Nós vamos colocar aqui agora o açúcar. Mais ou menos meio quilo de açúcar. Para duas romãs grandes. Para conhecer mais da culinária rural, você pode baixar o livro Receitas com Histórias do Campo, do Senar Goiás. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela. E para fazer os treinamentos, procura o Sindicato Rural de sua região. Nós, do Senar Goiás, desejamos um 2022 recheado de delícias do campo. Hum, que delícia, hein? Deu água na boca. Há quem diga que o romã dá sorte. Então, difícil de achar nessa época do ano. Não é, pelo contrário, tem umas enormes. Lá na Ciasa tem, viu? Hashtag fica a dica. Olha, esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, o queijo coalho de corumbá de Goiás, que faz sucesso em Brasília. E ainda, você vai conhecer as belezas naturais de uma fazenda em Pirinópolis, que sempre ficaram escondidas até a nossa equipe descobrir. Não sai daí não, que a gente já volta. É rapidinho. Já estamos de volta com o último AgroRecord de 2021. E nessa edição especial de hoje, nós estamos reexibindo as melhores reportagens ao longo deste ano. Olha, em Corumbá de Goiás, um empresário cearense que mora há mais de 30 anos na região centro-oeste, faz sucesso com a fabricação de queijo coalho. Antes, a produção era só para a família, para os amigos. Mas no início da pandemia do coronavírus, o empresário decidiu passar mais tempo no campo e descobriu um novo negócio. A Lorena Gomes e o Adiel Fábio foram até lá para mostrar como é feito o delicioso queijo artesanal. Vamos rever? O dia na fazenda em Corumbá de Goiás começa cedo. A Juliana coordena tudo. Faz desde a análise do leite recém-retirado das vacas até a fabricação do queijo. Um processo longo que dura quase toda a manhã. Depois que o leite é analisado, ele vai para a sala de fabricação. Passa meia hora até se tornar uma espécie de coalhada. Depois, a Juliana corta e espera subir o soro, que é retirado em seguida para ser aquecido. O segredo do queijo que é produzido aqui é justamente esse procedimento aqui. Olha, o soro, ele foi ali para alta temperatura, em torno de 88 graus. E aí depois coloca-se de novo aqui, né, seu Lourenço? E espera um pouco. Esse é o segredo do sucesso, digamos? É, esse é o diferencial do queijo. Porque o queijo, agora ele recebeu o que a gente chama de um pré-cozimento. Esse pré-cozimento tem duas funções básicas. A primeira é garantir uma longevidade ao queijo, né? E outra é fixar a gordura do soro na massa que era de coalho simples, né? Então, esse período agora, que vai ficar aí uns 15 minutos, vai fazer com que toda a gordura, todos os sólidos fiquem concentrados e quando for para a prensa, ele vai aos poucos tendo a maturação. Aqui são feitos cerca de nove queijos por dia. Uma produção pequena e artesanal que ganhou destaque no ano passado ao conquistar o selo arte, que foi criado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com ele, a produção do queijo artesanal é regularizada e dá às pequenas indústrias a permissão de comercializar o queijo feito em Goiás para todo o Brasil. Seu Lourenço tem o selo número um no estado. Se eu quisesse comercializar o queijo coalho antes de sair a norma do queijo do selo arte, eu não podia sair do Goiás, eu não podia botar em Brasília, porque a legislação proíbe. Você só pode vender os queijos que não têm esse selo na sua região. Então, quando saiu a norma, eu vi uma oportunidade de poder colocar meu queijo em Brasília, que era o mercado que inicialmente eu via, e podia até brincar um pouco mais de exportação. Características que transformaram o queijo num sucesso. E rapidinho ele conquistou clientes em Goiás e no Distrito Federal. Quem come essas delicatessas que eu levei em Brasília, os caras ficam impressionados. A primeira coisa que eles dizem é assim, não, olha, desculpa, mas queijo coalho já temos muito aqui. Aí mostra aquela partilheira de queijo coalho. Eu disse, faz um favor, abre aqui o nosso queijo e experimenta. Quando eles terminam, eles perguntam, meu Deus, o que queijo é isso? Como é isso? Aí quando eles perguntam isso, aí já pede 10, 11 peças. E assim, tem sido realmente um sucesso. O que eu já sabia, por conta dos meus amigos que eu levava de presente, né? É aquela segurança e confiança de quem sabe que produz coisa boa, né? Pra quem é apaixonada por queijo como eu, assistir a uma reportagem como essa é tentador. Agora vem cá, em Pirinópolis, uma fazenda abriu as porteiras para que visitantes pudessem conhecer belezas naturais escondidas durante anos. E a Record TV foi a primeira emissora a ter acesso ao lugar. Reveja a reportagem de Leonardo Gonçalves e Douglas Lopes. Pirinópolis é uma cidade pequena com atrativos já conhecidos por quem costuma vir aqui. Mas a beleza da paisagem é sempre surpreendente. Quando você pensa que já conhece tudo o que a cidade turística tem a oferecer, surge mais uma novidade. Esta fazenda é um santuário conhecido por poucas pessoas e pertence à família do Diogo há 45 anos. Durante todo esse tempo, o dono preferiu manter as riquezas naturais do lugar muito bem protegidas. Mas o mistério da fazenda Veredas está prestes a ser revelado. Você irá descobrir as exuberantes cachoeiras Veredas. Estou sem máscara porque estou distante de todas as outras pessoas. A Record TV é a primeira emissora a visitar esta propriedade aqui no município de Pirinópolis. Nós somos os primeiros a explorar este local. A natureza é simplesmente exuberante. As águas nascem das rochas no alto da serra e vem descendo aqui para a Praia das Pedras. A água é cristalina. Dá para ver o fundo e também os peixes. É um local ideal para o ecoturismo. Alguém já ouviu falar de fazenda de três andares? Pois é, essa é de três andares. Tem cursos d'água ao nível do solo, cachoeiras no meio da serra e também no topo. Algumas são fáceis de encontrar. Esse é o Ribeirão Chapada e aqui nesse ponto ele forma uma lagoa natural de águas cristalinas. A riqueza do local é muito grande. Uma beleza exuberante e única do cerrado goiano. Essa região nunca foi explorada antes. O monitor ambiental, Mauro. Seu Mauro, me conta a história aí. Como se formou essa riqueza natural? Então, aqui para a gente entender um pouco do cerrado, é interessante entender a geologia local que tem aí perto de dois bilhões de anos. Aqui a gente está próximo da Serra da Água Limpa. As águas são dentro de reservatórios de quartizito, em cima da serra, nas veredas. A propriedade ficou 45 anos virgem e agora a proprietária abriu para o ecoturismo. A gente tem um potencial dentro da fazenda de 20 cachoeiras e atualmente a gente está explorando seis. É um turismo bem familiar, para trazer a família aqui, ver tudo aqui. E você vem de recém-nascido até idoso. Aqui a gente aceita todos os públicos aí, para quem quer caminhar muito, quem quer caminhar pouco. O Ramon é de Brasília e veio com a Thaís curtir as belezas desse lugar. Para o casal, o turismo na natureza é um convite à parte para quem gosta de contato com o verde. É uma coisa única. Cada cachoeira você tem uma visão diferente. Você vê alguma coisa sempre nova. Muda muito de uma para a outra, então você tem sempre uma curiosidade. As pedras gigantes deixam as cachoeiras mais charmosas. A gente consegue observar figuras nas formações rochosas. Essa é a cachoeira do segredo. E cada cachoeira aqui tem uma história, tem sempre algo a se contar. Por exemplo, o guardião dessa aqui seria o macaco velho. As quedas d'água seriam os cabelos por estarem brancos. E essa rocha aqui tem duas fendas, se a gente observar bem, que seriam os olhos e a boca do macaco. São histórias das cachoeiras aqui de Peri. Ao desbravar mais a propriedade que tem 20 alqueires destinados ao ecoturismo, encontramos lugares que poucas pessoas visitaram. Mas a caminhada é na Mata Virgem e de pura adrenalina. Esse é um destino para quem gosta de aventura. E é por isso que a família investiu no ecoturismo. A ideia é oferecer uma oportunidade para que as pessoas saiam da zona de conforto e fiquem frente a frente a uma das mais primitivas experiências, a natureza. Deixa o estresse todo aqui, né? A gente dá para para sentir um pouco do som da natureza, da coisa mais relaxante que tem. Então você deixa o estresse aqui e volta com as energias renovadas. A caminhada pela trilha, ainda pouco explorada, dura cerca de 20 minutos. A subida é puxada. São aproximadamente mil metros atravessados por dentro do cerrado preservado. Partimos com promessa de que todo o esforço será compensado quando chegarmos ao nosso destino. Quando a gente menos esperava, chegamos à Cachoeira do Alaor, que forma o Poço da Conceição. Poucas pessoas estiveram aqui até hoje e, realmente, todo o esforço de chegar até aqui valeu a pena. Um paraíso escondido na região do povoado Capela do Rio do Peixe. Dá para entender porque o sogro do Diogo teve tanto cuidado com a fazenda, a ponto de impedir que todo esse potencial turístico fosse explorado. Agora a propriedade está recebendo infraestrutura para receber os turistas. Todo mundo que vem aqui já sai com um gostinho de quero mais. Tem gente que praticamente chora na hora de ir embora, que não quer ir, quer ficar aqui, quer voltar no outro dia. Está acontecendo muito. As pessoas vêm hoje, amanhã já querem voltar e depois amanhã já estão chamando os amigos, a família e estão tendo uma boa aceitação. Tem projetos de expansão para ter chalés no futuro. A água cristalina, provada por poucos, refresca o calor da caminhada. Eu, claro, aproveitei para mergulhar. Gente, vale a pena. Não dá vontade de ir embora. O desejo é ficar aqui por um longo tempo. Como dissemos no início da reportagem, Pirinópolis continua nos surpreendendo. Quando pensamos que já conhecemos tudo, surge mais um pequeno pedaço desse paraíso pirinopolino. E a tendência é de que o ecoturismo aumente cada vez mais. O Goiás é muito rico no turismo rural. Nós temos dezenas de lugares para visitar no estado, desde hotéis com melhor empreendimento, mais complexos, até das agriculturas pequenas, dos pequenos produtores. Então nós temos uma grande oportunidade de transformar o turismo rural a nível de Brasil dentro do estado de Goiás. Depois de um banho de cachorro, nada melhor que curtir um passeio a cavalo. Ah, Goiás é terra do sertanejo. E nada como terminar uma reportagem com uma boa moda de viola na beira da cachoeira. Com vocês, Pedro Moreno e Rancharia. O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão. Ê, Tietê! A gente passa um dia inteiro assim, né? Que delícia! Ó, a seguir, a importância dos estudos na área da genética para a produtividade na pecuária bovina. E o exemplo de produtores que mostram que a eficiência no campo anda lado a lado com a preservação do meio ambiente. E estamos de volta com o último AgroRecord de 2021. E só para te lembrar que nós estamos reexibindo as principais reportagens que nós mostramos aqui no programa ao longo deste ano. Olha, em tempos de altos custos de produção, a genética e as melhores técnicas de manejo do gado são importantes aliadas dos pecuaristas. É o que mostra agora a reportagem da Patrícia Piazza. Vamos rever. Para conhecer o que é o teste genômico, visitamos essa fazenda em Bela Vista de Goiás. Aqui são 400 animais produtores de leite, a maioria da raça holandesa. Amarildo é o dono da propriedade. Há mais de 10 anos trabalha com gado e sempre teve a mente aberta para as novas tecnologias. Nós começamos aqui com a ordem mecanizada, mas balde ao pé. Depois nós passamos para a ordem canalizada, que já sai direto lá e já vai diretamente para o tanque resfriador. Então hoje aqui a gente trabalha sempre com tecnologia. Nós estamos assim, mentes abertas para as novidades do mercado. Todas as vacas da fazenda são inseminadas artificialmente. Há 7 anos ele apostou na sexagem, que é a escolha do sexo do animal na hora da compra do sêmen, no caso do produtor de fêmeas. E há pouco mais de um mês começou a investir também no teste genômico, que é uma espécie de ficha técnica com todas as informações do DNA do animal. Afinal, não basta ter um touro de qualidade, as vacas também precisam ter uma boa genética. E o primeiro passo para fazer esse teste é bem simples. Olha só, o Rodrigo está aqui, veterinário, está fazendo a coleta de um pedaço da cartilagem do animal. É a partir daí que vocês vão conseguir saber se esse é um bom animal ou não, né Rodrigo? Explica para a gente. Exatamente, Patrícia. É a partir dessa coleta agora que a gente vai extrair o DNA desse animal e a gente vai saber o potencial real genético desse animal. E é verdade que o DNA é fragmentado em 70 mil pedaços. Como é que funciona todo esse processo? Isso, a gente possui hoje uma placa marcadora de densidade molecular de 70 mil pontos de marcadores. É uma das placas hoje mais avançadas, mais tecnológicas do mercado disponível. O resultado do teste demora até 40 dias para sair. Com ele em mãos, é possível saber o nível de fertilidade da vaca, se ela tem alguma doença genética que atrapalhe a produção. Alguns animais, por exemplo, abortam com facilidade. Outros bezerros morrem nos primeiros dias de vida. No Brasil, o tempo entre um parto e outro é de 16 meses. Até a redução desse prazo com o melhoramento genético é possível. É o que o teste vai nos mostrar. Esse potencial genético desse animal vai ser uma prova mostrando tudo isso para nós. Potencial de leite, de saúde, de tipo, de todas as características avaliadas em cima desse animal. É como se fosse um teste hoje que a gente busca nos machos, nos touros melhoradores genéticos. Só que nesse caso aqui a gente está fazendo das fêmeas para a gente ganhar tempo, aumentar a lucratividade. Olha, esse teste é tudo. Vai nos predizer, por exemplo, quem vai dar mais gordura, quem vai dar mais proteína, quem vai dar mais leite, quem vai comer menos e produzir mais. É através do Ecofeed. Consumir menos e produzir mais tem sido um dos grandes objetivos, já que os custos com a alimentação do gado têm se tornado cada vez mais altos. A média de produção diária de leite na fazenda é de 3.500 litros. Cada vaca dá cerca de 32 litros, mas tem aquelas que se sobressaem com até 60 litros. E Rodrigo, existe uma tecnologia ainda mais antiga, que já é mais utilizada nas fazendas aqui de Goiás, inclusive, que é a sexagem. Para você escolher ali o sexo, se vai ser macho ou fêmea do animal. Nessa fazenda mesmo, 96% hoje já é de fêmeas. Explica para a gente, essa tecnologia aliada ao teste genômico vai apresentar um melhor resultado? Olha, com certeza. Essa fazenda aqui, no caso, hoje já está com os resultados em torno de 96% de pureza de gênero. Lembrando que o semensexado hoje garante uma pureza de gênero de, no mínimo, 90%. Essa fazenda hoje está acima da média nessa garantia de gênero. E, com certeza, a gente aliar o semensexado através dos resultados dos testes genômicos, a gente vai otimizar cada vez mais o progresso de seleção, o aperto de seleção genética dentro da propriedade. Aqui os resultados do teste genômico ainda estão sendo aguardados, né? Vai ser uma novidade também para o produtor. Exatamente. Nós coletamos aqui já tem uns 30 dias. Eles já devem estar quase saindo os resultados. E a gente volta aqui e apresenta para a fazenda. Nós temos um grande problema com o descarte hoje dos bezerros machos. Então, se é exterminando sexagem, igual nós estamos com a taxa aqui de dois serviços, então, aqui para mim, hoje, a maioria são só sexados. Hoje, 96% inclusive, vem fêmeas, né? Só vem fêmeas, né? Porque a gente trabalha só com a sexagem. Hoje, Amarildo equilibra as contas entre a venda do leite e a venda do próprio gado. Com vacas recebendo sêmen de bons touros e logo, logo comprovadas de forma científica, que são superiores e que vão ter boas crias, o trabalho na roça, além de ficar mais fácil, deve render um lucro maior. Hoje, devido à qualidade, a gente já trabalhando em cima disso, a gente tem uma criantela muito boa e devido ao genoma que agora está vindo para ajudar, aí o próprio cliente vai ter mais facilidade em escolher o animal. Você já vai poder mostrar um leque ali, o DNA todinho desse animal. O DNA do animal, quem que foi isso, quem que foi aquilo, né? A quantidade de leite que ela pode obter, até onde ela pode chegar. Vai ser mais fácil vender esse animal. Muito mais fácil. E mais valorizado. Não é a palavra do vendedor, é o papel que está dizendo. É científico ali. Científico. Está ansioso para o resultado chegar? Já pensa como vai trabalhar isso? A gente já está enxergando um futuro muito mais promissor ainda do que esse que nós estamos vivenciando hoje. Olha, uma bióloga descobriu uma nova espécie de planta do Cerrado durante um trabalho de pesquisa em Quirinópolis, no sudoeste goiano. A pesquisadora agora está em busca de apoio para preservar a planta, que mal foi descoberta e, acreditem, já pode ser considerada uma espécie ameaçada de extinção. Reveja a reportagem do James Matheus. A planta foi descoberta na Serra da Confusão do Rio Preto, em Quirinópolis, região sul de Goiás. Quem encontrou a espécie foi a professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás, Isa Moraes, junto de um amigo dela, também biólogo. A primeira vez que a gente esteve neste fragmento de Cerrado Sentido Restrito, estava eu e um especialista na família Pocinace, que é o Francisco Morales, e a gente encontrou a planta, mas ela estava sem flor e sem fruto. E aí, ele, como é especialista na família, ele já comentou comigo que era uma possibilidade de ser uma espécie nova. Quando a gente encontrou com flor, foi uma satisfação muito grande, porque aí a gente teve certeza, entrando em contato com um especialista no gênero, o Ruécia, que a espécie era nova. Com a ideia de homenagear a terra onde ela foi encontrada pela primeira vez, a planta foi batizada de Ruécia Quirinopolensis. Com esses estudos que a gente fez, a gente constatou que aqui existe uma alta diversidade de espécies da flora, com alto endemismo, espécies raras, endêmicas, algumas que até mesmo nem tinha registro fotográfico da espécie. A gente decidiu dar o nome do município para a espécie, para tentar buscar uma ação, uma estratégia de conservar esse ambiente aqui. Até o momento, não há registros da planta em outros locais. Situação que preocupa e já deixa a espécie criticamente ameaçada de extinção. O que mais nos preocupa é que a espécie ocorre só nesse ambiente aqui que vocês estão vendo. Se a gente continuar andando mais para frente, a gente já não vai encontrá-la mais. Então ela é bem específica de um determinado microambiente que a gente fala. O desejo da Isa é conseguir, junto às autoridades locais, tornar a serra numa unidade de conservação, para evitar a extinção de qualquer espécie existente nela, e também para seguir descobrindo novas plantas no local, onde já foram encontrados até fósseis de dinossauro. Então a gente percebe que a gente ainda tem muito a conhecer. A gente ainda não conhece nada da nossa flora e nem de fungos, por exemplo. É outro táxon pouquíssimo conhecido da nossa biodiversidade. Então eu acredito que à medida que a gente vai avançando nesses estudos, a gente vai aumentando esse conhecimento. Olha, um dos maiores desafios dos produtores rurais é tornar a atividade mais produtiva e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. O repórter Leonardo Gonçalves mostra que agricultores e pecuaristas estão investindo cada vez mais na produção sustentável. Essa reportagem foi a segunda colocada no Prêmio FAEG de Jornalismo em 2021. Goiás é o quarto maior produtor nacional de grãos, com uma área plantada de mais de 6 milhões de hectares. Nos últimos 20 anos, o setor agropecuário brasileiro deu um grande salto, passando da posição de importador para um dos maiores produtores de alimentos do mundo, resultado da evolução tecnológica no campo. Pesquisas de melhoramento genético e emprego do que há de mais avançado em tecnologia na produção de grãos fizeram aumentar de forma surpreendente os índices produtivos. Mas não foi um crescimento a qualquer custo. Quanto mais o setor agropecuário avança, mais temos exemplos de produtores preocupados com a chamada sustentabilidade, que é a busca de alternativas para reduzir os impactos negativos no meio ambiente e minimizar os riscos à saúde e ao bem-estar da população. Quando se fala em produção sustentável, Goiás tem modelos que podem ser considerados exemplos para o restante do país. Nesta fazenda, no município de Montevidio, no sudoeste do estado, o trabalho é baseado em quatro pilares. Boa administração, tecnologia, profissionalização e sustentabilidade. A área plantada é de 7.300 hectares e é ocupada pela soja e milho safrinha. A terra precisa ser preparada durante todo o ano para receber as sementes. A adubação é com composto e adubo orgânico. A gente está colocando tanto maléficos como benéficos, mas sempre tentando ser na parte benéfica de protozoários, micróbios, etc. Eu não sei todos os nomes de todos, né? Mas em função da soja, em poder a soja mesmo não precisar diretamente do homem, ou do veneno, ou do químico, para estar todo esse processo dela durante o período de ciclo dela. Com a ajuda de drones e computadores, áreas são mapeadas para identificar em que parte da plantação precisa ser feita a aplicação de adubos ou defensivos. Esse drone pulverizador consegue fazer aplicações em áreas de difícil acesso ou em lavouras em que o trator não entra mais. Menos desperdício e menos impacto no meio ambiente. Outro aliado da produção sustentável é o plantio direto. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em Goiás, há cerca de 3 milhões e 120 mil hectares de área cultivada neste sistema. E são vários os benefícios. A questão técnica é muito boa, porque ela permite você ter solos com temperaturas menores, você mantém mais a umidade do solo para as plantas. Então, tudo isso faz com que o prejuízo seja uma técnica sustentável e de elevada eficiência agronômica. E não há como falar em produção sustentável sem citar um recurso natural que todo mundo precisa, a água. Agricultores de Rio Verde foram incentivados a preservar as nascentes de córregos da região, inclusive o que abastece a cidade. No total, são 107 nascentes, que são cuidadas por 62 produtores. A ideia de preservar para garantir o futuro do agro também chegou nesta propriedade em Gameleira de Goiás. Aqui na fazenda do Elcimar, a ordem é não causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Muito pelo contrário, preservar. Tanto que esses eucaliptos foram plantados para proteger o solo, magiando a estrada que vai para a ordenha. As folhas também oferecem a sombra para os animais. E a gente observa aqui de cima que nenhum tipo de dejeto é lançado no manancial, naquele córrego ali. A mata ciliar está bem preservada, a mata de cerrado também. Aqui tem tudo para ser uma fazenda com sustentabilidade. Além da lavoura de soja e milho, o produtor investiu na criação de gado leiteiro, da raça holandesa no sistema comport barn, túnel de vento. A água que circula por essas placas porosas, umedecidas, é reutilizável. Vai e volta para a caixa. Isso reduz o consumo de água na fazenda. E o gado fica sempre numa temperatura em torno de 23 graus. O bem-estar animal é percebido aqui no galpão. Todo esse sistema contribui para um melhor desempenho na produção de leite. A média aqui por animal é de 32 litros. Juntas, as 172 vacas em lactação produzem mais de 5.500 litros de leite por dia. E não acabou por aí, não. Os dejetos dos animais não vão ser despejados de qualquer forma na natureza, não. Todos os dejetos dos animais que estão lá no galpão vêm para este tanque que tem capacidade para 150 mil litros. Aqui está tudo misturado. O sólido com o líquido. Isso aqui para nós vale dinheiro, não pode desperdiçar nada. Então é tudo reaproveitável aqui. Você disse fertirrigação. O produtor tem que trabalhar essa cultura mesmo de sustentabilidade, já que se você trabalha com a fertirrigação, você vai gastar menos adubo na sua plantação de milho? Quanto mais dejeto aqui, que é adubo, bem de adubo orgânico mesmo, quanto mais eu conseguir, vai ser melhor para mim. É menos gasto que eu vou ter com a produção de milho. O líquido vem para este outro tanque e vai para a fertirrigação. Já a parte sólida é separada nesta máquina com tecnologia italiana e vira esterco para as áreas de plantios de soja e milho. Ganha o meio ambiente e ganha o produtor, que economiza com o uso de fertilizantes. Eu acho que hoje não cabe mais aquele sistema antigo, rústico, que você deixar escorrer céu aberto para os balanciais, que hoje você depende muito da água. Então, cada dia que passa, você tem que evoluir, senão você vai sair fora do mercado. Produzir de forma sustentável não é mais uma escolha, é o único caminho viável. O que faz a diferença são as iniciativas que vão além do determinado pela lei, seja no plantio direto, na integração lavoura-pecuária-floresta, na preservação da água, no reaproveitamento de dejetos e muitas outras alternativas para a conservação dos recursos naturais. Se cada produtor fizer a sua parte, a natureza agradece. Você agradece, né, gente? Belos exemplos. Se todo mundo pensasse assim, é tão simples, né? Cada um fazer a sua parte. A gente teria um mundo muito melhor, em todos os sentidos. Bom, o AgroRecord de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e, claro, um ótimo ano novo para todos vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri